Aqui em Três Lagoas, recortes em asfalto estão deixando as ruas com desníveis e as vias são danificadas por conta das obras de ligação de rede de água e esgoto. Não é de hoje que o asfalto de ruas e avenidas de Três Lagoas são danificados por recortes para ligação de água e esgoto feito pela empresa de saneamento básico de Mato Grosso do Sul, a Sanessu, e também pelas empresas terceirizadas. Moradores reclamam que ruas recém-recapeadas ou asfaltadas são danificadas e que o serviço de tapa-buracos não é feito corretamente. Basta andar pelas ruas da cidade para se deparar com ruas assim, com um pavimento cheio de desnível. Isso devido às obras de implantação de rede de água e também de esgoto. O grande problema é que as empresas que executam essas obras não deixam o pavimento como antes. O secretário municipal de infraestrutura, Adriano Barreto, disse que a prefeitura está atenta a esse problema. Ana, a gente tem fiscalizado e muito. Sempre foi uma preocupação do prefeito. É importante destacar que a gente sempre fez um trabalho de, antes de levar as nossas obras de recapes, a Sanessu antecipar as ações. Seria o cenário ideal. A gente sabe que, posterior a isso, isso ainda acontece, as necessidades recortes. A gente não é contra, e é bom colocar isso bem claro, ao recorte, a gente não é contra a rede de esgoto, nem a rede de água. A gente é contra serviço mal feito, Ana. Então, a gente sim, nós temos trabalhado muito, tanto com a MS Pantanal, que agora assumiu a gestão do esgoto, quanto a Sanessu. A gente está em cima, os serviços que não são conforme eles são notificados e a Sanessu tem feito as correções. Então, está longe de ser o ideal ainda, mas é um trabalho que eu acredito, Ana, que cada ano a gente vem evoluindo. Eu acredito que, até chegar no final da gestão, a gente vai ter um cenário quase perfeito. A Sanessu é uma empresa parceira, a Sanessu tem trazido muito investimento para a cidade. Só que a gente não pode deixar essa cicatriz, esse passivo, que acaba virando depois um buraco, uma panela, e isso sobra para o município. Então, a gente tem cobrado, tem sido um embate muito bacana e que a gente tem conseguido trazer melhoria, sim, Ana, nesse sentido. Questionado se a empresa não poderia adotar a implantação da rede de água e esgoto pela calçada, o secretário diz que, tecnicamente, não é simples. Tecnicamente, não é tão simples. Na calçada também tem o mesmo desconforto da rua. E, sem contar que a calçada, o morador tem um certo ciúme, porque é ele que constrói, né? Às vezes ele usa um revestimento diferente e a calçada tem árvore. Mas é sim, tá? Em bairros, inclusive, que a gente já está levando a rede de asfalto ou a pavimentação, que a Sanessu ainda não é possível executar a rede de esgoto, porque tem contrato também, a gente já acordou e eles, quando fizeram, vão fazer pelas calçadas, não vão cortar o nosso asfalto. Então, assim, hoje, Ana, o que está acontecendo ainda é ligação de água e ligação de esgoto. A gente faz as preventivas, mas ainda elas acontecem. Mas elas têm sido pontuais e cada vez menores. Aquele cenário que você tinha, daquela rua toda parecendo um retalho, já não existe mais. E a nossa ideia com essa parceria com a Sanessu é que, nos próximos anos, isso acabe ou reduza para um número muito pequeno, só quando for necessário mesmo para fazer algum reparo, algum vazamento. Então, esse é o nosso objetivo, esse é o nosso trabalho em parceria com a Sanessu.